Música A nossa visita da 31ª Super Rio Expo Food, visitando o beirão da serra que já faz parte dessa feira, que já faz parte da nossa comunidade, que faz parte do Rio de Janeiro. E nós encontramos aqui, com muita surpresa, mas muito mais alegria, o meu amigo Antônio Cardão, que é um dos grandes vizienses, amigo do peito do Nelson de Almeida, e que agora também faz parte dessa família. Ô Zé Carlos, eu queria cumprimentar você, todos os telespectadores do teu programa. Realmente, são as coisas que acontecem na vida da gente, a surpresa também é pra mim. E estou muito feliz, estou com uma vida nova, me incorporei à família Beirão da Serra, e com certeza, contando obviamente com todos os clientes que nós temos, que são muitos, e que tem preferência pelos produtos da Beirão, pretendemos dar continuidade ao trabalho, que já tem sido um trabalho magnífico durante esse tempo todo, que o Nelson dirige essa empresa. Nós viemos apenas pra ser mais um e dar um empurrãozinho naquilo que a gente puder fazer. Como você está se sentindo? E o que você está achando dessa equipe da Beirão? Você agora é um líder. É, na verdade, ô Zé Carlos, o meu trabalho tornou-se mais fácil, porque encontrei uma equipe maravilhosa, uma equipe aguerrida, uma equipe que diz presente, e eu tenho certeza que é uma equipe que, conjuntamente com as lideranças da empresa, vai levar essa empresa muito, muito além daquilo que a gente imagina. E o que você está projetando para 2019, já que, vamos dizer, o ano aqui no Brasil começa depois do Carnaval? 2019 está pintando como um ano promissor para a Beirão da Serra. É um trabalho de equipe, um trabalho de ter uma equipe motivada, ter uma turma realmente que adira ao trabalho feito pela Beirão. Então, nós temos uma convicção absoluta de que as coisas vão ficar cada vez melhores, e é só motivando o time, comprando a ideia de que dá para fazer. Como é que está a distribuição vossa da Superbok? A Superbok é um produto bem quisto pelos nossos patrícios, até pela marca que nós vamos em Portugal e sempre nos deparamos com ela. Mas a intenção principal é trazer esse produto para a mesa, para a boca dos brasileiros. E a Superbok, com toda a certeza, irá fazer um trabalho magnífico no mercado do Brasil, para que a gente possa crescer juntos, e é um recado que fica para os nossos amigos em Portugal, para que invistam no Brasil, que é um produto maravilhoso, um produto magnífico e que está na moda. Cardão, foi sempre bom te ver, te rever, te desejar muito mais sucesso, e pode contar sempre com a nossa parceria, porque foi você, há anos atrás, que nos apresentou, Nelson. Com certeza, eu gostaria de dar um abraço à comunidade portuguesa, à comunidade luso-brasileira, dizer que nós estamos aqui num trabalho bastante forte, para trazer cada vez mais produtos que matem as saudades que nós temos da nossa terra natal. Porque afinal, assim é Portugal. Olha aqui quem está aqui, olha aqui, não foge não, não foge não, seu gênio, não foge não, seu gênio. O senhor é um dos grandes baluartes da Beirão da Serra, o senhor, o senhor, o senhor, quando aparece no programa, a audiência sobe do programa. Qual é a sua terra lá em Portugal? Mirandela, terra da Alheira. Olha só, Mirandela, terra da Alheira, e lá na cadeia que o senhor reina também. É o meu primo Carlinho, gente muito boa. Meu amigo, diga para nós o que é mais um ano aqui, no estande da Beirão da Serra, com esse sucesso. Bom, mas um ano de progresso, né? O Beirão vem a cada dia subindo mais, sempre trazendo novidades, conforme vocês veem aí. Uma clientela fiel, sempre presente e sempre participando com os nossos artigos que importamos, como vocês sabem, diretamente. E é passado no programa, assim é Portugal. Assim é Portugal, visitando amigos e parceiros. Olha quem está aqui, outro grande amigo visitando o estande da Beirão da Serra. Nosso querido amigo Rui Pita. E aí, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Sempre visitando o amigo e vendo os novos produtos. Com certeza, Beirão está sempre com a gente aí, a gente com eles. E vamos até Chaves? Vamos, se Deus quiser. Chaves ainda continua bonito, Rui? Sempre, né, cara? O que se faz de bom lá em Chaves? O que se faz? Tudo, cara. Se come bem, se bebe bem. Tem tudo. As caldas, até o termal, o cassino, tudo, pô. Está tudo certinho, né? Está tudo na paz, graças a Deus. Sempre bom te ver. Muito bom também para você e o teu programa aí. Um grande abraço. Assim é Portugal. E nós continuamos aqui da Super Rio Expo Food visitando o lindo e muito bem frequentado estande da Beirão da Serra. Falando com o presidente Nelson de Almeida, nosso amigo, nosso parceiro, um viziense, apaixonado pelas coisas de Portugal e persistente, não é, senhor Nelson? Que com essa crise toda, onde muitos têm abandonado o barco, o senhor continua firme. É isso aí, Zé. É mais uma luta, uma batalha. Nós estamos lutando, trabalhando e levando o barco. Está difícil, não está fácil. Mas estamos aí sobrevivendo, lutando, brigando, caindo, levantando. Nós estamos tocando. E a gente tem a satisfação de ver aqui, senhor Nelson, os seus parceiros antigos, né? Dos submercados. Mas também estamos vendo aqui muita malta nova, muito brasileiro. Porque Portugal agora está na moda e todo mundo quer ter produtos portugueses. Sim, sem dúvida. Os nossos parceiros antigos, eles continuam. Porque a Beirão é uma firma honesta, é uma firma que se preza pela honestidade. E manter essa parceria antiga, de muitos anos. E você vê que passa ano, continua e eles continuam amigos, parceiros. Por quê? Porque isso é uma parceria. E o negócio é bom quando é bom para os dois lados. Bom para um só, não vai à frente. E essa malta nova que está surgindo agora e que está melhorando, vem com ideias novas, entendeu? Mas os velhos ainda estão aí para dar um empurrão, continuar. E nós fizemos uma aquisição muito boa. Agora nós estamos... É isso que quer falar. Nosso amigo, Antônio Cardão. Gente espetacular, honesto, trabalhador, batalhador. Com conhecimento fantástico, entendeu? É uma enciclopédia comercial. Então ele veio para agregar, para sumar, entende? E eu estou meio afastando e deixando por conta deles. Ele já nos disse que em 2019, como a Beirão sempre faz, lançando, trazendo sempre novidades para o cliente. Sim, temos mais novidades. Estão vindo agora, que eu estive agora em Portugal, na feira, na Cisab. E estão chegando produtos novos. Mais alguns, vamos colocando. E acreditando nesse país, acreditando que melhore. Porque o nosso produto é um produto que o pessoal diz que é supérfluo. Então a queda é grande. Mas estamos aí, lutando, sobrevivendo e vamos em frente. Não tem problema. Senhor Nelson, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo sucesso que a gente está aqui assistindo nesses três dias de feira. Parabéns pelo empresário que o senhor é, pelo amigo e pelo apaixonado por Portugal. Obrigado, Zé, por tudo. E você é um sujeito que está com a gente há muito tempo. Batalhador, te admiro. Entendeu? Porque você é um cara que luta, vence e vai em frente. Muito obrigado. Assim é Portugal. Abraço, parcerias sólidas. É assim. Porque, afinal, assim é Portugal. O programa Assim é Portugal continua visitando a 31ª Super Rio Expo Food. Vendo as novas tendências, visitando amigos, fazendo novos amigos. E agora eu visito o meu grande amigo Álvaro, que é mais um descendente de Portugal. Ele que é diretor-presidente do grupo Big Soft. A cada dez lares, sete consomem o produto, que é líder aqui no Rio de Janeiro, no segmento de limpeza. Álvaro, é sempre bom te rever, principalmente agora no ambiente de trabalho, já que a gente só se vê no lazer. Fala pra gente o que você está sentindo da Rio Expo Food esse ano. Olha, o evento está bem movimentado. A gente já fez bons contatos. E a Big Soft está no mercado já há 25 anos. Então, nós estamos aqui mais por uma questão de posicionamento. Porque, graças a Deus, a gente está sempre evoluindo com embalagens modernas. E estamos usando um tipo de rotulagem que se chama em molde label, que não sai com água, não sai... É uma novidade no mercado, que ninguém tem ainda. Então, nós lançamos isso no segmento do lavar roupas 3 litros. E hoje, nós recebemos um prêmio do Seconsul de Presunic, de maior fornecedor regional do Rio de Janeiro. Então, a gente está sempre no mercado aí, atendendo ao nosso público consumidor com produtos de qualidade. Álvaro, nesse momento agora de mudanças no Brasil, você como um grande empresário, você que, para ter essa fábrica, tem que se desdobrar muito. E nós estávamos conversando ali com o seu Nelson de Almeida, também da Beirão da Serra, que está crente e que passou por essa crise. A gente ouve dizer que quem conseguiu sobreviver à crise, que agora, se Deus quiser, vai de vento em poupa. Você também pensa assim? Eu espero que isso aconteça, né? Porque eu já passei por tantas crises aqui. O Brasil, essa empresa já tem 25 anos. Então, eu já passei por bastante coisas aí, cruzado, não cruzado e por aí afora. Álvaro, para aquele pequeno comerciante, não é? Que queira ter o seu produto, já que a gente sabe que você é fornecedor de todos os grandes supermercados do Rio de Janeiro. Ele pode ter o seu produto? Com certeza, nós temos os distribuidores que atendem aos mercados de menor posse. Então, a gente tem aí os distribuidores que atendem qualquer quantidade de caixa. A linha de produtos de vocês? É, nós temos uma linha completa. A gente tem os amaciantes, desinfetantes, os multiusos para limpeza doméstica. Nós temos água sanitária, nós temos cloro, nós temos pedra sanitária, nós temos sabão em barra, nós temos sabão líquido para roupa, nós temos sabão em pó. A gente tem praticamente a linha completa para o lar. Conta para a gente um pouquinho da sua história, de onde você é lá de Portugal. Olha, eu não sou português, eu nasci aqui no Brasil, mas meu pai era, meu pai nasceu em Viseu e meus avós também, meus primos são portugueses. E a minha família toda, a descendência é portuguesa. Eu nasci aqui no Brasil por acaso. Costumei a Portugal? Claro. Pelo menos uma vez por ano eu vou. Vou lá dar uma voltinha, comer um bacalhau. E quais os lugares assim, para aqueles que ainda não visitaram Portugal, que você visitou, gostou e que dá dica? Olha, eu gosto muito de ir para o Porto. E o melhor lugar que eu gosto de ir é lá em Gaia. Ali, aquela, é cheio de restaurante, você come muito bem e barato, é barato, não é caro, qualquer um pode ir. E é o meu lugar preferido, Gaia. Gaia, já está, é a nossa base lá em Portugal, não é? E realmente a gente, a cena embaixo já vi que o Álvaro também tem bom gosto indo em Portugal. Nós nos encontramos também, Álvaro, há pouco tempo, na Bolsa de Gêneros Alimentícios, onde você também foi mais uma vez premiado. É, eu já há cinco anos seguidos, eu sou eleito pelos supermercadistas e sou condecorado pela Bolsa de Gêneros Alimentícios. Sempre ganho lá uma placa, um troféu e isso me faz feliz com isso e me envaidece muito. Como você vê a união de muitos supermercados hoje? Olha, eu não acho muito benéfico não, porque quando eles se unem, eles criam uma situação que fica uníssono para todos. Eu preferia a negociação um a um, eu acho que era mais produtiva e mais saudável. Então, mas a tendência é essa, a gente tem que dançar conforme a música. Álvaro, como você vê o posicionamento do seu produto em relação aos seus concorrentes? Olha, Zé Carlos, eu, o meu produto, eu acho que ele está bem posicionado, porque a gente vê as pesquisas da Nielsen e a gente vem sempre bem colocado. A gente vem ganhando sempre prêmio dos próprios supermercados, então a gente vem numa crescente e a gente sabe que a gente está bem posicionado. Mas, a gente continua sempre buscando o melhor. A Big Soft hoje, ela tem os produtos dela e eu prezo muito por isso, uma boa qualidade. Por isso, nós, o cliente da Big Soft, ele compra e recompra. A gente tem a recompra. E eu não tenho nenhum medo de ficar na prateleira junto com qualquer multinacional. Não tenho nenhum receio, porque eu sei que o meu produto vai ser vendido e é vendido e não tem nenhum problema. Ele vai atender o consumidor perfeitamente, seja ele qual for. Por isso, sucesso. Álvaro, foi muito bom eu conversar contigo, com os nossos telespectadores, mostrar essa empresa grandiosa no nosso programa, que agora em abril comemora 11 anos no ar. Esperamos que a Big Soft continue nessa subida com muito sucesso e contar também com a sua parceria para que os portugueses, os brasileiros, continuem prestigiando essa marca. Muito obrigado. Da mesma forma, você é meu parceiro antigo, de boas peladas. Meu grande lateral direito. É, jogamos algumas vezes, né? Eu, infelizmente, operei à vista, mas vou voltar a jogar, pode deixar. Se Deus quiser, porque se não, já viu, naquela defesa ali não é a mesma sem você. Não, que isso. Se bem que a gente jogando junto lá, a gente segura aquilo ali atrás, né? Assim é Portugal.